O assunto agora é Campeonato Paulista. Corinthians e Santos na penúltima rodada fizeram o último clássico dessa primeira fase do Paulistão. E a gente roda os melhores momentos do empate por um a um. Gostou do jogo, Ricardo? Gostei, gostei do primeiro tempo. O Corinthians jogou melhor. O Corinthians foi bem melhor. O Santos optou por ter o Geovane e colocar o Elano, né? Ficou muito lento o meio campo do Santos. Foi totalmente dominado. O Elano entrou rasgando com uma vontade, mas só na vontade, né? É porque fica um meio campo lento, um meio campo forte do Corinthians. Ele tira o atacante e reforça o seu meio campo. Mas aí você, bola na trave do... Vê? Vladimir foi... Não, espetacular. Tem mais? Tem mais. Espetacular. O melhor jogador em campo, o Vladimir. Foi muito, muito bem, Rafa. Foi contestado depois do empate com o São Paulo. Olha lá, começa ali, ó. Bola na trave, né? Essa agora, a cabeçada? Não, mas tem a outra. A outra é mais impressionante, ó. A outra também. A virada do Guerreiro, né? E ele... Impressionante. Que consegue defender. E o Corinthians sempre fazendo uma blitz no começo dos jogos, né? O time começa com uma intensidade grande. Mas o Corinthians tem um defeito que depois eu vou falar. Que o Corinthians peca e já vem pecando em alguns jogos. E aí, só deu o Corinthians. Adiantou seu meio campo, o Elias aparecendo muito bem, né? O Guerreiro. O Emerson fazendo uma boa partida. Essa é a primeira jogada. Única do Santos no primeiro tempo. Uma cabeçada de bola parada. Não vai nem cabeçada, né? Pegou na perna do David Braz. O Corinthians tem sofrido um pouquinho mais, né? Bola parada. É isso que eu ia falar. O Corinthians tá encontrando muita, muita dificuldade em alguns momentos. E aí, mais uma vez, Corinthians. Atacando, né? Em cima, né? Uma tabela muito bem feita, ó lá. Com velocidade. Um belo chute. O time tem paciência pra trocar a bola na frente, né? E o seu meio campo é a sua força, né? Junto com o Guerreiro e o Emerson Sheik, né? Ó lá. Aqui é mais uma tirada do David Braz. Um lance com o Guerreiro, né? O David jogou muito bem. Fez uma boa partida. E aí, gol de cabeça do Felipe. Um escanteio. E marca a bola. O David perde um pouco a passada. Vocês estão vendo o lance do primeiro tempo. Só deu o Corinthians no primeiro tempo. Não, o Santos não atacou. E aí, no segundo tempo, há uma mudança. Porque só deu o Corinthians. O meio campo do Corinthians engoliu do Santos. O Santos praticamente não atacou. Ficou até barato o 1x0 no primeiro tempo, né? Ficou por tudo que o Corinthians fez. E aí, não aproveitou. Aí, uma boa falta do Elano, né? Que se vai no gol, é gol. E aí, o segundo tempo, né? O Lucas Lima vai, o Robinho, o Chico. E o cruzamento do segundo pau, o gol do Ricardo Oliveira. No campo, ele tira o Elano e coloca o Giovani. Que é um jogador de velocidade e preocupou o Corinthians. Então, o garoto é um garoto com velocidade. Então, é um jogador. Segundo tempo, né? Com algumas jogadas, né? Até porque adianta a sua marcação. E quando ele adianta a sua marcação, o Corinthians teve dificuldade. Bom pra equipe, sob um aspecto. De saber que em casa, daqui a pouco, em algum momento, em jogos decisivos, tu vai ter que absorver um impacto de um gol de empate. Manter o nível de concentração. Ela sentiu nos cinco minutos. Ela se irritou. Começou a se irritar demais. Depois, normalizou e buscou. E a bola dá e a bola tira. Eu tenho o jogo na campanha, na minha opinião, do São Lourenço, poderia ter sido empate. Eu falei no gol do jogo que nós vencemos. Hoje, nós poderíamos ter vencido. Ele foi o grande nome do primeiro tempo. Teve duas, três vezes que eu estava vibrando. Uma até... Eu acho que ela lembrou o Rodolfo Rodrigues, com uma sequência de... Vocês também viram? Me pareceu o Rodolfo Rodrigues, no jogo contra o Santos que eu vi. Ele defendeu em cima, trouxe embaixo, defendeu embaixo, levantou e fez a terceira defesa. Aí eu digo, tá maluco, cara? O que o cara fez?